Se bronzeando, Paola Oliveira posta fotos só de biquíni e agita a internet. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A atriz Paola Oliveira surgiu nas redes sociais Renovando o Bronzeado. De biquíni estampado de oncinha, a famosa esticou o corpão em uma selfie e destacou o decote gigante cruzado e a barriga sarada. Ela dispensou maquiagem, filtros e retoques, mostrando a beleza real. Os seus seguidores lotaram os comentários com elogios a Global. Mulher maravilhosa! Escreveu uma. Outra soltou. Linda demais! Já o namorado Diogo Nogueira se limitou a mandar um emoji de coração. O que vocês acharam das fotos postadas por Paola Oliveira? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima! Até a próxima!